Você vai saber agora a primeira letra do seu novo namorado Inclusive, meu amigo e minha amiga, já entra decretando nos comentários pra abrir os caminhos Eu ativo o amor Eu ativo o amor Você está no Clarividência Online Forte, viu? Forte, robusto, robusto Um pouco ciumento, sim Ciumento naquele sentido da proteção que às vezes até sufoca Sabe? Ah, tá indo pra onde? Vai com quem? Ok, pode ser um cuidado e tudo mais Mas tem que aí também Ele vai ficar, ó Ou você ou ele trabalha com viagens Ou está sempre em deslocamento E isso vai aguçar muito a vontade dele E exatamente essa distância As conversas vão tornar vocês mais próximos Letra dele, te conto agora F-A-M-R-Z-I-N Vocês inicialmente podem ser de estados diferentes, tá? Quando vocês se conhecerem Mas pode ser que ele esteja de mudança pra esse lugar que você reside Mas é algo a uma distância momentânea Mas que não será distância mais lá na frente São situações do destino, tá? E pode ser que isso também aguça esse ciúme Esse ciúme dessa proteção Dessa territoriedade por parte dele, tá? É uma situação diferente do que ele já viveu em relações Essa questão inicial, dessa distância inicial, tá? Mas depois vai ser superada Eu peço pra falar isso aqui com mais tranquilidade Pra que você entenda Tá bom? Até logo Tchau, tchau